Quer participar de um vídeo meu? É o seguinte, aí no topo da descrição tem um link do meu Twitter E logo vou postar uma enquete, sim, pra que vocês possam mandar desafios, perguntas e coisas do tipo Pra poder participar aqui do vídeo Então me segue no Twitter, o link tá aí no topo da descrição Antes de começar esse vídeo, clica aí, abre, me segue no Twitter, volta e assiste o vídeo que tá muito top No episódio anterior de GTA RP A gente vai sair de boa, sem polícia na nossa cola A gente vai sair disso aqui pelo refém, pra não ter trocação, pra não ter problema A gente quer seis metralhadoras e 600 balas Seis? Seis Tudo bem Então o senhor me dá um minuto só, só pra comunicar aqui meus copeiros, tudo bem? Positivo, estarei esperando aí, fala tu, Fé A polícia tá toda aqui, esperando nós na situação Não tem assalto aqui, os bancos tão livres aí, quem sabe, hein, pra chamar essa polícia Hum, quem que foi expulso? Quem que foi expulso? Quem é que foi expulso que os caras mudaram de circular? Vai num banco, mané Eu tô aqui, eu tô aqui Vai lá, vai lá, cola num banco e assalta um banco lá Pode vir, cara, pode vir Tudo bem? Vai lá, me entrega aí Vou tá te passando O corpo da SMG Não contei, rouba Tem policial pousando, policial pousou, pousou, mete o pé O águia pousou, acho que acabou a gasolina, eu acho Então vai, 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 motoclube, vai, vai, vai Deitei, 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 deitei Eu tô indo guardar uma das armas, eu consegui roubar, consegui uma SMG Tá limpo, viu? Eu já cometi o pé, mano, infelizmente vai ter que tá limpo, pode mim Cai, mano, não, vocês que sabem, se dá pra salvar o companheiro, salva, se não desce, tá enroscado muita polícia, evita trocação Tem três policiais aqui, ó, na parte de trás do beco Mas é, o foda aqui é três policiais com metralhador A gente saiu com três metralhadoras dessa história aí, essa é a fita Três metralhadoras e um banco, né Três metralhadoras e um banco Eu vou pegar uma horinha de prisão Perdemos dois Quem conseguir, vem pro motoclube agora aqui Já vem todo mundo Ô Ronito, eu tô indo, tô indo Aqui tem onde guardar as coisas, Ronito? Tem não, tem não, vai ter que me descolar Eu vou lá no meu apartamento guardo, mas já vou pegar a grana e já vou pagar todo mundo aí pelo trampo Ô Ronito, você não consegue descolar com aquele contato da polícia pra ele fazer minha prisão? Pior que eu não sei, mano, acho que ele não tá em ativa não Ele tirou férias porque eu pedi, lembra? Mas fica tranquilo, o seu tá guardado aqui, querido O seu tá guardado Aí o... Janete, o que a gente pode fazer é o seguinte A gente pode guardar essas armas Pra gente não perder essa porra E tentar resgatar os caras lá Guardar o dinheiro também, né O dinheiro do roubo a banco Vamos esperar o dinheiro do roubo chegar Beleza, vamos esperar Vamos ver quem que vai chegar vivo aqui Quem chegar vivo, a gente já faz tudo Eu vou guardar as armas, vou sacar uma grana, pagar todo mundo E aí a gente, depois quando negociar A gente vender as armas, a gente faz mais esquema Mas o negócio deu bom, deu bom Você conseguiu pegar mais um SMG? Peguei mais uma daquele policial que eu deitei Eu deitei um policial na frente Você saiu com as armas Aí eu voltei Peguei um policial que eu tava trocando com os malucos lá dentro Então são três SMG, mano Dá pra tirar uns 150 mil aí brincando Ó, chegou mais um aí Boa, boa, boa Quem é aí, parceiro? Quem é que tá chegando aí? Kurt, Kurt, Kurt Você entrou, você entrou, você entrou é dos nossos E aí, Kurt O que aconteceu contigo, velho? O que aconteceu? Não, não, eu fiquei, eu tava vendo a parte de baixo do prédio Teve uma hora que tinha três PM entrando Aí eu pedi pra eles descer Porque eu tava na desvantagem ali Mas eles desceram Se entrasse um só ia tentar render Não, mas deu bom, pô Ó, saímos com três SMG desse roubo aí Tá bom Então tamo tamo tranquilo Deu bom No final das contas, deu bom pra caralho Caralho Espero que ele não morra, mané Se ele sobreviver, por mais que ele seja preso A gente espera ele sair com o dinheiro dele aqui, entendeu? Ô, mas eu fiquei emocionado, tio Tava tremendo Rolou a joalheria também Sinal era muito lucro, velho Graças a Deus É, eu mosquei com a joalheria, porra A gente, eu fiquei sabendo que podia ir até a porta Aí não pôde, aí deu ruim Mas tudo bem, mas tudo bem É, vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, literalmente Ó, se pá Bom, tem que ver Deixa eu ver quem mais tá vindo pra cá, peraí Ai, Motoclube Tem mais um? Sou eu, sou eu Tão vindo pra cá, tão vindo pra cá Eu não consigo entrar, não, ô, Juanito Deixa eu te convidar Ai, rapaz, vou lá trocar de roupa também Aê, galera Yo Você dá parada, hein Chega aqui, Juanito Cadê tu, cadê tu? Aqui, ó, de capacete preco Aqui, aí, aí, aí Boa, moleque Esse moleque é pica, velho Tamo junto, porra Vou lavar essa porra aqui Vou lá no banco sacar o dinheiro de todo mundo Fala tu, ô, japonês Tem uma vaga pra mim, gostei da parada Lógico que tem, meu irmão Mas, ó, faz o seguinte Por hoje, acho que a gente não vai fazer mais nada Então, se tu quiser Eu vou salvar já o nome de todo mundo aqui Quando for rolar um outro crime desse Aí eu trago vocês tudo de novo, qualquer coisa Entendeu? Porque aqui não tem salário Então vale mais a pena tu manter seu trampo Reformar uma grana A gente já tá aí, todo mundo conectado pelo Discord aí Certo? Mano, deixa eu salvar essa porra aqui, ó Aí, ó Mandei o nome de quem tava aqui hoje Só pra salvar Lá no geral ali do Discord E aí já era, mano, entendeu? Agora a gente, assim Quem quiser colar depois É só me dar um salve E a gente coloca Só porque não tem salário Esse, tipo, se não der merda mais Ah, suado Obrigado Pra vocês poderem formar o dinheirinho de vocês de boa aí Tem mais alguém vindo pra cá Ou quem não chegou aqui e foi preso? Não, quem não chegou aqui não foi abatido E o outro foi preso Tá, então tem dois abatidos, é isso? Não, não, tem dois presos Dois presos? Dois presos Beleza, então dois presos Eu vou guardar o dinheiro dos dois aqui Muito obrigado pelo seu vídeo Vocês foram fodas Ó, quem quiser sair do motoclube Pra depois pegar algum emprego Ganhar dinheiro e tal Pode sair a fontes Que depois a gente volta E como eu tenho o contato do Discord De todo mundo aqui Eu chamo de novo, demorou? Beleza Por enquanto, quem tá aqui agora no motoclube Eu vou lá sacar uma grana Pra pagar vocês pelo serviço de hoje Saúde, palmas Boa, saúde, palmas Gostei Tô, tô, palmas no jogo aqui, ó Caralho, já chegamos como? Já chegamos honando, caralho Valeu, rapaziada Mandaram bem E ó, quem tá aqui no clube Espera aqui Eu vou lá já Quem tá no hospital Depois me cobra Quem tá preso Deu tudo certo Ninguém morreu E ó, só as perdas Só alguns presos Mas eles saem com o dinheiro Eu vou lá sacar dinheiro Pra todo mundo que tá aí no esquema Vamos lá Tenho que ir lá Guardar essas armas com você, né? É, vamos lá Vamos lá comigo, Janete Rapaziada, vocês fiquem aqui, hein Que eu vou lá sacar a grana de todo mundo Alguém saiu primeiro Saiu primeiro Só pra ver se tá limpo E passa o rádio Ó, o lucro total das armas Com Foram três SMG 150 mil Mais 60 mil de roubo lá Com um porcentagem Vai dar uns 180 mil A gente tá em um, dois, três Quatro, cinco, seis Tem mais dois presos Não sei se são oito Dá 20k pra cada um Fô very good, porra Já deu pra bancar as motos já Aí se eu conseguir vender as armas por mais Se eu conseguir vender as armas por 70 Por aí Aí eu divido de novo com o resto da galera o QECD Ó, Nito Tão passando no rádio Tem um helicóptero lá na porta Na porta? Na porta Tudo assim Quem tá no rádio aí Tem um helicóptero na porta do motoclube? É isso? Helicóptero sobrevoando na porta Parado Parado? Então, ixi Parado Então vem cá Entra aí, entra aí Entra aí Fica de boa aqui Relaxa Eu já desci a rua É só pra ver se alguém vai me abordar Calma Ei, qual vai ser a parada agora? Como é que a gente vai meter o pé daqui? Não, aqui, porra Aqui não tem que ter pressa não Tô sendo abordado Tô metendo o voo Tá sendo abordado Se a gente sair daqui vai dar merda A gente vai dar merda Não dá, não dá O águia tá parado aí O águia tá parado aqui em cima Não dá pra sair não, mané Não, nós não tá com pressa, porra É, vamos lá em cima Vamos lá em cima Deixa os caras lá Daqui a pouco a gente sai Eu vou guardar as armas Passar no banco Eu já encomendei um baú pra nós aqui Colocar aqui Deu ruim, deu ruim, pô Os caras tão revistando os caras Tem helicóptero aqui na... Ó, começaram a roubar banco Aí é uma boa Ah, mas cancelou Ó, aqui tem umas pizzas Uns Red Bull Umas vodka Aqui que você vai pegar alguma coisa Aí fica tranquilo Tem pra aqui ter pressa não, tio Rondidão, empurrãozinho aí Que parceiro ferrou aqui Deixa o dedo que eu dou Pera aí, só cuidado Cuidado, pô Não, pelo amor de Deus Não, não Você vai matar ele já, pô Vai, prepara, hein 3, 2, 1 Tem que ficar ligeiro, né, mano Vai que dá uma merda aí Mas vai ter que fazer um rádio pra gente lá, hein Não, eu vou fazer depois Configurar esse rádio aí Ficou bacana, não Eu gostei Ficou bacana Eita porra, moleque Que é o Jutsu da Sombra, tio Caralho Olha o meu Sombra, vi Ele tá putão, mano Ele tá putão Pera aí que eu vou resolver Obar uma parada com ele aqui, meu Caralho Caralho Que que é isso, mano Nossa, moleque Ele até desapareceu Foi uma só Caralho Espera, espera As galera entram Pra gente saber Quem que é o Skone Quem não é Já prepara Esse taca aí Esse taca aí Eu gostei, ó Esse taca aí Resolve o pepino, moleque Vai aparecer aí já Opa Ih, aí, ó Ó o Skone aqui, ó Vai lá, Japita Mostra pros caras aí Como é que a gente faz Com os malucos que copiam os outros Vai lá, Japita Se eu cair aqui dentro Você tá pegando O caralho Eita Morreu Cuidado aí, Japita Porra, vai bater no seu carinhão Aí, vai Vai bater em todo mundo aí A cidade já não é que tá armada, hein Porra, vambora Aí, queridos Vamos fazer o seguinte É, vamos lá Janete, vem comigo Sai um aí É, sai um que eles tejam sem arma e tal Só não pode ser o Japita Tô aqui do lado de fora já Tô aqui do lado de fora Tá, como é que tá aí? Tá tranquilo? O problema é a falta de carro Vai ser É, então Então, minha moto tá aqui Minha moto tá aqui Minha moto tá aqui Não, vamos lá Caralho Vou pegar um carro aqui Nela Pega isso aí, vai Onde vai, onde vai? Marca aí já Só vai, só vai Tá marcado, tá marcado Vai, vira a direita Direita, direita, direita Aí Vira a direita aí Tá marcado? Marcou pra você? Sim, sim, sim Tá beleza Então só vai nesse lugar aí Você já conheceu o Cebolinha, Juanito? O Cebolinha já, porra Cebolinha não fala uma coisa É, a gente foi passar ali Aí eu tava correndo muito Aí falou Janete, a lombada Eu fiz Que é isso, querida A lombada é você Vem cá, vocês dois Vamos lá Caralho, deixa eu pegar Passa os negócios aí, ô Janete Que eu já aguardo tudo Mais rápido Também vou guardar Vou encomendar um baúzinho desse Pois é, vou tentar encomendar essa porra aí Bom, vambora agora, galera Passar no banco Pegar o dinheiro de todo mundo Vocês vão vir pra cá Pro Motoclub, ou Renito? Vamos, vamos A gente tá ali agora Se eu vou passar no Vamos passar no banco, Janete Só pra eu sacar o dinheiro Ele pega o carro aí Cuidado aí no caminho Tá, tem dois presos, né? Quer ficar que nem ele É só ficar lá Vamos lá, Janetinha Me leva lá pro Motoclub Marquei, meu amor O carrinho aqui é nervoso, hein? Esse voa, hein, Janete Caraca Boa, Janete Tô ligado a esse carro branco aqui Ele corre muito esse carro branco Chegamos Que isso aí? Que porra é essa? Fandando ele dançar o champo Os caras tão zoando Ó, vem um por vez aqui Pra eu pagar os frutos Janetinha tá aqui Tá aí, meu amor Recebeu? Obrigado, querido Obrigado você, coisa linda Vem o próximo Beleza, Janetinha Muito obrigado Rubinho aqui Recebeu? Nice Valeu, valeu Nice, mano Pode vir o próximo aí Menino Ragnar Presente Ragnarzão Tá aí sua grana Valeu Boa Vendeu um opa agora Ver o que que é que é isso aqui, né? Que isso, rapaz? Tô indo Aí, rapaz Tudo certo? Aí, ô japonês Vou lá fora pra te puxar, hein? Beleza Valeu, mano Porra, agora deu bom, molecada Muito obrigado pelo trampo hoje Vocês são pica pra caralho Ai, enxergar de novo depois, hein? Ó, demorou, hein? Salvei todo mundo aqui Vou criar depois o Discord lá direitinho Pra gente conseguir organizar os cargos E aí eu falo com vocês pelo Discord mesmo Vou mandar pedido de amigo pra todo mundo aí Pra depois ficar mais fácil, hein? Essa aí tá lá Eu tenho que ver certinho Sobre a galera do Samula, velho Eu não paguei o Japa? Não pagou ele, não Oxi Caralho, sério Cadê tu, Japa? Onde é que você foi? Vai ter que entrar no meu posto Porra, como assim Eu não paguei o Japa, cuzão? Caralho Ele também não falou nada, né? Fiquei quieto, né, irmão? É, eu achei estranho Porque a gente tá em 5 Além de mim, né? Tinha 5 e 2 presos São 8 Aí eu vi que sobrou 20 mil Falei, pô, será que eu saque dinheiro pra mim? Porra, Japa Tá dando molinha aí, tu, né? É, eu tô confiante, pô Quem recebeu não, pô? Tá aí, ó Recebeu? Recebeu Guarda essa grana lá, seus fodidos É nóis Valeu, rapaz E mais uma vez São pica, porra Vambora Valeu, valeu Gostou desse vídeo? Quer mais conteúdo, mano? Então me segue no Twitter Nem tem no topo da descrição Que lá eu aviso Sempre que tem vídeo Sempre que tem live Como vocês sabem aqui O YouTube Muitas vezes eu não entrega os vídeos, né? Não colabora Mas aí, se você quiser mais conteúdo O caminho é esse O Twitter tá aí no topo da descrição Segue lá E vamos trocar uma ideia E vamos trocar uma ideia